Música Palavra do dia, posto nas tuas redes e diz Deus, derrama o teu amor na minha vida O amor que cura, o amor que protege, o amor que perdoa E que o meu coração possa deixar e tudo que pertence ao passado Porque eu sei que tu não olha para o passado, Senhor Mas para o que eu tenho dentro de mim Derrama, Senhor Derrama a sabedoria e a paz Derrama o discernimento e a coragem Porque o teu amor me faz me amar O teu amor me faz te amar Amém? Música 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 Música